Fala galera do canal RTF, estamos aqui hoje cobrindo o evento Sunday Fight Night aqui em Florianópolis, um evento de boxe profissional. Hoje eu estou aqui, agora eu estou aqui com o Paulo Monstrão. Apesar de ter duas, apenas duas lutas e duas vitórias como profissional, tenho uma vasta carreira no Open Boxe, né? Sendo campeão, vice-campeão brasileiro, campeão gaúcho, campeão oeste, centro-oeste, sub-brasileiro. Que venceu sua luta no segundo round com um nocautaço de direta. Paulo, fala um pouquinho mais sobre a tua estratégia, como é que foi a tua luta, o teu olhar sobre a tua luta. Então, a minha estratégia foi bem simples, né? Como ele era um adversário menor, um adversário que vinha do MMA também. Embora eu tinha luta de boxe, o estilo dele era mais vir pra cima. E como eu tenho uma envergadura um pouco maior que a dele, a minha estratégia era não deixar ele chegar tão perto. E caso ele chegasse perto, eu anular o jogo dele ali. Foi onde dei minha sorte que eu anulei o jogo dele quando ele encurtou. E quando eu consegui manter a minha distância, eu achei o tempo de jogar a direita. E por acaso ele acabou caindo, a direita acabou pegando mesmo. E foi isso, eu gostei bastante do resultado. E tamo aí pra próxima. Tamo aí com o Paulo. Então, Paulo, parabéns pela luta. Valeu. Vamos ter... Espero que você comece a acompanhar um pouquinho mais o nosso canal. E a gente vai começar a te acompanhar também. Claro, com certeza. Tamo junto sempre. Um abraço. Um abraço.